Como é que é, maldinha? Daqui que vocês é CrickPT e sejam bem-vindos aqui a mais um fantástico episódio de Grand Theft Auto V no canal. Bem, malta, no último episódio fizemos o salto às bolharias. Se vocês não viram o último episódio, vejam, porque foi um episódio brutal, ok? Estamos aqui com o Franklin e temos três missões com ele e temos uma com o Michael. Bem, vamos fazer uma das missões com o Franklin. Este episódio vai ser dedicado a fazer missões com o Franklin, temos uma do Beverly e uma com o Michael. Vamos ver o que é que o Michael quer. Já, vamos ver o que é que o maluco do Michael quer. Siga. Vamos até a casa do Michael. Mas vamos numa aqui não, que tem aqui na garagem. Não, por acaso não tem nenhuma aqui não. Bem, vamos levar o carro do Franklin e bota. Siga. Espero que vocês tenham estado do último episódio. Vocês já sabem, apoiem com o botãozinho do like para continuarmos com Grand Theft Auto V no canal. Ok, bota. Sempre a fundo daquela forma épica que eu já vos habituei em GTA V. Vamos tentar não desmanchar o carro até chegarmos ao nosso destino. Que está a 1,364 kg. E vamos ter se calhar uma missão épica com o Michael. O que será? Não faço ideia. Muito perto. Muito perto. Para lá estás a conduzir bem hoje. Curtam. Siga é sempre a fundo aqui com este maquinão. Ia mano, isto anda bem até. E o Ronco está top no motor. Estou ansioso para ver o que é que se vai passar aqui em casa do Michael. Ok, chegamos à casa do Michael. E é-me de Michael, ok. What? Entras assim em casa do Michael? Maluco. Aí está ele. Então, vem que é maluco. E aí, estamos de boa. 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 Então, aqui está o golpe. Lester está descarando as gemas. Então, ele sabe o que tem. Ah, ok, ok. E aí, temos de pagar o gajo. E aí, temos de pagar o gajo. Então, é isso, certo? Eu espero. O trabalho. Tudo sobre isso. Qualquer um que conhece o seu fio. O que está errado com você? Davey! Lá um tempo, sem ver. E o que é o Trevor? O Trevor? Se esse fio que se percebe, não, não. Se descobre que você está vivo, você é D.O.N.E. F***. Não se preocupe sobre o Trevor. O Trevor está morto. O Trevor está morto. Está, está. Eu não tenho nada a ver com isso. O que é que é que você está falando? Hã? Realmente? Oiii. Já estamos na televisão. Curtam. O Trevor teve um escapamento. Quando os cidadãos foram direto. Eu estava fazendo o meu trabalho. E eu disse a esse cara. Ei, você tem que mover essas bicicletas. Eu não sei nada sobre isso. Não sei. Olha o Trevor. O que? Sério, Trevor? Ganda Trevor. Hã? 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 Doce de fumar agora? Quero dar uma fumada agora? Olhe o olhe. O que é que se passa? Ui, estávamos a pegar esta garra. Cante a treba. Todos estamos em alta. Todos estamos em alta. Mas isso não faz com isso certo. A Crystal tem nos empate, mas não faz com isso certo. Não faz com tudo certo. Não faz o que você faz comigo. Estou dizendo, Johnny, deixe-se. Eu não deixo nada. Eu estou falando. Trevor. Talka com você. É isso? O que você está dizendo? É errado? Ela não se queixa? Você quer que eu te 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 pegue em vez? É isso o problema? Tira as calças? A sério? A sério Trevor? Este Trevor é maluco! Não acredito, Trevor? Eu lhe disse! Deixe-o! Deixe-o! Deixe-o, Ron! Estou a me pegar um método, não é? A sério? Ainda amas? Eu acho que ela não te ama! Que personagem louco! Que personagem louco! Eu sei, cowboy! É tudo bem, mano! Dê-me um... A sério! Tu tens personagem, boda maluco! Olha, olha! Ai, velho! Ai, velho! Tenho calma contigo! Ai, velho! Estou falando com você! Ai, velho! Curtam! 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 Achas que o homem se vai levantar, Zé? Espancaste o homem! Ai, velho! Agora já te preocupas com ele, não é? Pois... Quando estavas a levar com o material do Trevor... Não te preocupaste! Curtam! Este personagem vai dar-me louco, Zé! Desbloqueámos o Trevor! Oh my god! Espancaste! Os cowboys forçaram a nossa mão! Temos que encontrar o resto dos perdidos! Ok... Entra na camioneta! Que epic! Então, entras ou como é que é? É para ir para onde? Vá... Até... Grape Seed! Ok... Olha, agora está ali a chorar! Quer dizer, quando estava a levar com ele... Hã? A gaj... Não chorava! O seu nome é Michael Townley! Parece que ele está vivendo em Los Santos! Find-o! Temos de encontrar o Michael! Ui... Tem calma... Treva! Estamos em uma corrida... Mas não tanto de uma corrida! Mas... Se nós cairmos Johnny em um deserto... E então... Temos de calma... A Ashley que está aqui... Eles não têm que encontrar nada! Você acha que é inteligente... Para desrespeitar as mulheres? Desrespeitar? O que? Eu não estava desrespeitando! Eu estava dizendo que deveríamos matar elas! Você chamou-lhe de mal! Ele também tem uma mãe! Ninguém tem uma mãe! Todos têm uma mãe! Os gajos... 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 Onde você acha que o Johnny está procurando? Você sabe, por fato... Eu fiz apenas 10 minutos lá... Sim, vi ela no fim daquele espinho aqui... Johnny não vai ser legal... Se você... A本当... Não acredito? Como a gente só lhe perguntar... Ei! Ei! Cão de Deus! O que? O que foi isso!? O que? Não! Não! Você não気仁ita? Oh, é porque você é um homem morto? E o único partido sentiente à esquerda é o seu pequeno sangue? E o grisal no final do meu bote? Bem, muito obrigado, cabelo! Oh, meu Deus! Oh, eu gosto disso! Denial! Essa é a primeira parte do processo de desculpamento, irmãos. Parece que você tem algo que quer dizer, hein? Você tem algo que precisa dizer? Isso deveria ser maldito! Não é que seja mentira? Onde é que eles vão? Vamos atrás dele, bora, 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 bora! Ora, siga atrás deles, siga atrás deles! Bota, bota, bota! Siga atrás deles! Siga a van! Eu sigo! E esta música? É uma vacância! Bota! Não podemos cair com a van, mas podemos descer esses bikers! Vocês viram o olhar deles? Eles viram o olhar deles? Nós os assustávamos, não é? Sim! Obrigado por que eles não te encontravam por causa dos idiotas que você quer dizer! Oh, mano, a sério! Oh, meu Deus! Esta missão é uma sossegada do caralho! Não é lá, Wade! Entra na van! Anda rápido! E o que são esses bikers por causa de você? Oh, meu Deus! Já os vamos perder, não é? Não, claro que não, achas! Agora nos despachases! Perdemos bem tempo! Oh, meu Deus! Isto é que com cada missão... Igual é que já estamos a aproximar-nos deles! Oh, este também é baldejá a palhaça! Queremos seguir a van ou é para destruir a van, hein? E ai? Ah! Ai! Bora! Foga essa van, anda bem, mano! Ei, azé, também é difícil surtar nos pneus! Você mantém a esquerda. Podemos estarmos capazes de pular por lá. Talvez trouxe o Chef para terminar isso. Nós fazemos isso agora, Ron. Todos nós. Mas o Trevor não vai chegar lá. Você não vai pegar demais. Vem, siga, siga. Onde estão os garotos? Onde estão esses garotos aí, Zé? Curtam, desbloqueámos o Trevor. Anda maluco. Vamos lá, Trevor. Anda, Trevorzinho. Acelera-me isso, velhote. Anda, Zé. Mano, mas a van anda boa. Eu tenho de destruir a van, Zé. Estão a pararem? Então, o que é que se passa? Onde é que eles estão, Zé? Ui, podias ter posto uma arma a sério, Trevor. Isto vai haver cegada aqui. Mata os motockeys curto. Vai, daqui não levas nada. Ia uma arma a sério, Trevor. Metias. Já metias uma arma a sério, não era? Não era, Trevor. Vem. Vem. Bora. Olha-me este maluco aqui, este maluco aqui, Zé. Olha, olha. Me ajudem-me, Zé. Oh, mano. Que cegada, Zé. Então, mas eles não me ajudam, mano. Estou, estou... Oh, meu Deus. Eu não posso matar toda a gente, Zé. Faço alguma coisa. Eles têm uma arma para disparar, meu. Já me estou a passar, Zé. Ai, daqui ainda levas nada, Zé. Bora, 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 bora. Vem. Que que é que é isso, velho? Ai. Ai, daqui, gajo, deste lado. Como é que é? Olha, olha. Ai. Olha aqui, gajo, aqui, gajo. Porta este. Olha. Estou-me acertado, olha ai. Também estou com uma pistulinha e isto não tem nada zé Oh my god, já estou a servir de carpete Não, 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 estás a surto zé, estás a surto, estás a surto Oh man Come on zé, e os gajos não me ajudam man Também com uma pistulinha eu não vou lá zé Uma pistulita da treta, oh, nessa imacaba era muito mais fácil Ai a velha explosões, se calhar vamos por este lado, é mais fácil Mata os motokers, eu mato, mas se vocês tem que ter calma, e as zé já estão a acertar Vai, salta ai Oi Donda, sai dai zé Vai, calma Bem Aqui já não tem ninguém para não Nice, ai é mais a chegar Só maluco zé, nesta Estrever é maluco zé, estrever é maluco Está cá isso, está cá isso, está cá isso Ainda não morre zé Espera, espera, recupera a vida zé, recupera a vida Ah é daqui zé, não levas nada daqui Ah é daqui zé, não levas nada daqui Ia recuperar as vidas, não era bom Ah bem, recupera a vida Faltam poucos, saltam poucos, bora Falta ai para aqui, um Que bem Faltam um, falta Aia zé Aia vaza, vaza, vaza Aia que épica esta explosão Vocês cortiram? Cortiram zé, esta explosão Cortam Abra-se! Ele está morto! Eu não sei o que eu falo! Atau! Abra-se! Vá-se! Eu não tenho mais balas na capa Volto para a caminhoneta Ai, mano, que cegada! Armamos aqui a puta de uma maneira Zés Então tenho aqui gajos para matar, mano Armei a puta de uma maneira Onde é que está o gajo? Está lá dentro, né? Onde é que está o gajo? Este gajo, Zé Sim, é para voltar para a caminhoneta Oh, sério? Traga-se! Ah, está cá em cima! Ah, é daí, Zé! Não levas nada daqui Volta para a caminhoneta Já armamos a cegada Que os motoqueiros Curtam e explica aquela explosão épica Agora, vamos voltar para a caminhoneta E dar o get-a-fuck-out aqui São uma espécie de carro, ok? Para ir até a nossa caminhoneta Siga-se! A sério? Oh my god, Trevor! Tu a sério! Tu és demais! A sério, Trevor Curtam! Não interessa! Bora, bora, bora! Levanta, Trevor Temos de ir não sei para onde Anda lá, wait Bora, bora! Tu é aquele maluco, não vem? Siga, bora! Vá até o trailer da margem do rio Siga, eu vou Zé, que missão louca, Zé Ei, Zé, isto é só missões malucas, Zé No jogo Mas os aztecas Temos com a mulher do mal toqueiro Comêmo-la Oh my god, este Trevor é demais A sério Eu tenho este contato chinês que você pode encontrar no final Ele vai comprar toda a maf que podemos comer Ok, o que é que viemos aqui fazer? Vamos despertá-lo? Então, o que é que achas? Eu mudo o cu Olha, olha! Somos nós a fazer curdo Eita, brutão! Somos nós a fazer esta cutscene Bora, 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 bora Agora, siga! Uma, vai pescar! Ah, não gostas agora? Ai, que lixar, Zé Ai, que lixar Venho com ele Que porra é essa? Não é nada Curtam Que épicos és As armas e a caixa Nesta área vão através de a empresa de Trevor Phillips Ou eles não vão Diga algo Não faça isso Não há melhor pessoa que o Trevor, Zé Não há melhor pessoa que o Trevor, Zé Mate, ameaça Ok Ah lá Asvelha-te aí Asvelha-te Não tinha que Vamos matá-la, não vamos, Zé Era? Se eu te mandasse um esteiro Também não era boa? Eu gosto da forma que ele está me olhando Ai, daí, Zé Não levas nada daqui Ai, ia mesmo para o peito Se calhar na cabeça É melhor Ai, daí Só para verificar se ele está morto, Zé Entrou na caminhoneta Que personagem maluco, Zé Que épico Vai até a casa do Ron Ok, eu vou Que episódio, Zé Oh my god Já tinha saudades no episódio de Sega Há cinco, três horas Oh my god Estes personagens estão bem malucos, Zé É sério Para mim uma personagem favorita é o Trevor, Zé A personagem mais maluca do GTA E também o mais top 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 Se eu digo algo que vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Talvez não hoje Ou amanhã Mas assim que o momento é oportuno Entendido Entendido Sim senhor Ha 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 Michael fucking Danley Yes it is Yeah, Michael Danley Ui, vamos fazer o salto Oh my god Olha um javali Curtam 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 javali Eu sabia que o que aconteceu Eu não estaria bemoando Nesses últimos 10 anos Eu tive uma ignorância Alguns dizem que a ignorância é gliss Para um homem com um interesse Alguns dizem que a obsessão Ok Tem calma contigo Trevor Este é calma contigo maluco É lá, tem calma Este Trevor é demais Este é a casa do Trevor Ok, você pode salvar os veículos estacionados na garagem Você pode modificar o veículo em qualquer cidade Em qualquer oficina de lojas Sentam os customs Nice Você pode salvar o jogo dormindo Na cama E trocar roupa ainda O guarda roupas Ok Este é a casa do Trevor Ok, desbloqueados Desbloquei de atores do meu diretor Trevor e Wade E é isso malta Vamos chegar por aqui neste episódio do GTA 5 Espero que vocês tenham gostado deste episódio épico Vamos saber o que o Ron tem para dizer Tá bem, vai-te lixar Desliga o teu telefone na cara E é isso malta Fica bem Até o próximo episódio E fui Obrigado